As polícias civil e militar em um trabalho conjunto já recuperaram e entregaram mais de 60 motocicletas desde setembro de 2019. O trabalho vem sido realizado ao longo dos dias e a parceria é um sucesso. Os casos são de pessoas que tiveram suas motocicletas furtadas ou até mesmo roubadas recentemente e também de pessoas que já haviam perdido o veículo há cerca de 10 anos. Desde setembro do ano passado, 2019, foi desencadeada essa operação no sentido de combater roubo, furto das motocicletas, que é o que ocorria bastante aqui em toda a regional, e devolver essas motocicletas para os seus aspectos proprietários. Então, em menos de um ano, foram recuperadas em torno de 84 motocicletas pela polícia civil e polícia militar. Muitas vezes em conjunto, o trabalho foi realizado em conjunto, às vezes só a polícia militar, entendeu? E aí, dessas motocicletas, já conseguimos recuperar mais de 50, ou devolver aos seus legítimos proprietários mais de 50. Então, foi um grande avanço. Segundo os dados que a gente tem, já houve uma redução nesse tipo de crime de roubo de veículos aqui, em torno de mais de 70%. Isso são dados oficiais, não é eu que inventei, é dados segundo os registros que são efetuados aqui na delegacia, são os dados da Secretaria de Segurança Pública. Então, avançamos bastante nesse sentido. E continuamos com essa operação aí no sentido de acabar de vez com essa prática aqui na nossa regional. E aí, vamos lá.